Vamos falar de fiscalização de combate ao Covid-19. Ela já está aqui com a gente, a Francinez Linhares, gerente de fiscalização da Vigilância Sanitária de Goiânia. Francinez, nós mostramos aqui um pouco do trabalho de vocês. Agora há pouco, fala para nós o que vocês constataram na prática. Quantos estabelecimentos foram fiscalizados, bares, boates, e o que vocês constataram nessa fiscalização do final de semana? Mais uma vez, boa tarde. Olá, boa tarde. Gente, esse final de semana, a gente começou na sexta-feira, sexta e sábado à noite, até de madrugada, até amanhecer o dia. Nós fizemos, atendemos mais de 12 denúncias e foram vistos aglomerações, gente não usando máscaras, não atendendo os protocolos. Muita festa clandestina, boate que não está podendo funcionar, festas com cobrança de ingressos, então também que não está permitido. Infelizmente, a gente ainda está se deparando com esses absurdos. Quem participa dessa fiscalização, Francinez? A gente vê aí agentes da AMA, a Polícia Militar também vai a esse local que nós estamos mostrando, como tantos outros também. Qual é a reação das pessoas que são abordadas? Existe a central de fiscalização, desde o início da pandemia, que é a junção dos órgãos, que sem isso a gente não conseguiria fazer. Então, são os fiscais da Vigilância Sanitária, da AMA, CEPLAN, nós temos ajuda muito importante, a participação da Guarda Municipal Metropolitana, da Polícia, dos Juizados de Infância e Juventude, Então, é um grupo grande para combater. E a gente recebe essas denúncias, tanto via aplicativo ou por e-mail, e a gente vai nesses locais para ver a procedência. Então, chegando já, autuando, interditando, já tomando as providências, sem explicação mesmo. Está errado, aí a gente toma as medidas legais, já cabíveis. Agora, quais são as sanções? Porque parece que todo final, parece não, todo final de semana, uma força-tarefa é feita, mas as pessoas continuam extrapolando e não respeitando as leis. Quais são as sanções? A pessoa que é pega duas vezes, o que acontece com ela? Porque a sensação que tem é que eles não estão nem aí. Infelizmente, a gente tem visto, agora parece que, a gente já tem comentado, a imprensa já tem comentado, que parece que com essa flexibilização, com a vacinação, parece que a pandemia acabou. Então, a gente tem visto aumentar isso, o uso da não máscara. Então, é assim, a gente tem tantas penalidades, são as previstas da lei, a autuação, a multa pecuniária, e se for rescindente, ela vai aumentando. Então, depende do grau a gente tem essas multas. Tem a interdição do local imediatamente, que é o que a gente tem visto. E ainda também, levando para a delegacia mesmo, um boletim de ocorrência, PCO, porque isso é crime contra a saúde pública. Pois é, França, a gente está falando muito mais. A gente percebe muito bem, como você acaba de afirmar, que a própria flexibilização acaba incentivando essas aglomerações. É, na verdade, a flexibilização é uma tentativa, é um caminho para ver se consegue se voltar um pouco dessa normalidade aos poucos, né? Porque existe essa condição de se tentar por causa do trabalho. Então, é preciso que a população também ajude, porque então vai voltar a ter restrição, né? Porque é possível, a gente já viu que muitos bares, restaurantes, conseguem fazer, atender as medidas de segurança. Então, é preciso que se volte, a gente sabe, mas com essa responsabilidade. Se não, não vai ter jeito de se flexibilizar. Infelizmente, é preciso, né? Ok. França Inês Linhares, gerente de fiscalização da Vigilância Sanitária de Goiânia. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde. Estamos às horas. Boa tarde.